Tirelli, então pega no meu pau que você não treme mais, caralho. O Duda é muito grosso, né, velho? Muito grosso. Porra, tô quase caindo da cadena, então pega no meu pau que você não faz mais, usa de moleta. Usa o meu pau de moleta apanhando sua bunda. Não, de moleta pode ser, de moleta pode ser. O cara falou, olha só, o cara falou que tá bom pra caralho. O cara falou, tô treinando pra caralho. Falei, bota a mão no pau que você é uma punheta maneira, automática, porra. Duda, Duda, o moleque deve ter 12 anos, Duda, seu pedófilo de merda. Ué, se ele tem 12 anos... Não, galera, todo mundo falando com a Polícia Federal que o Duda é pedófilo. Aí, se ele tem 12 anos... Se ele tem... se ele tem 12 anos... Ó... Ele não tem limite, velho. Arroba a polícia surpresa, bora. Se ele tem 12 anos e tá jogando o Rainbow Six, o erro já é dele. Surpresa... Já tá errado. Swatling. Swatling na casa do Duda, na Espanha. Carregando. Gente, vocês já tão trocando tiro pra caralho aí? Eu tô aqui ainda... Não, os caras tão estourando janela. Tão bancando a obra aí. É só a Batatice. 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 Ali na frente, ó. Não consegui. Não consegui. Boa, obrigado aí quem finalizou o cara ali, porque eu tô batatando horrores porque meu FPS tá caindo. Caralho! O que aconteceu? Ah, que mentira, mano. Vocês são um desastre, mano. Eu tô cagado, velho. Levei, levei mais um. Ele tá no banheiro. Tava no banheiro, esse. Tava no banheiro. Ele morreu com o Kafka, mano. Mas alguém me deu um tiro de banco de trás, quem foi? Esse tá no banheiro. O Yeager tá no banheiro. Dá cover, dá cover. Estério. Planta aí, planta aí que a bomba tá fechada. Ah, não. Tudo fechado aqui. Só dá cover aí, Estério. Tá no banheiro. Puxa aí, Estério. Olha aqui. Pronto e ativado. Ih, caralho. Perto, não dá nem pra sair daqui. Raro, mano. Quero pra morrer pra ele, Estério. Não vai, não. Sabia. Nunca critiquei, Estério. Não critiquei também. Vê ponto que ponto. Vamos terminar dois fodidos hoje. Um dia a Dilma sem emprego e o Dudá preso. Ai, velho. Pronto. Puta, sério, agora tem alguém batendo panela aqui na minha rua. Eu não tô entendendo, gente. A panela não era... Eu tô confuso. Pô, tô gravando aqui, pessoal. Pessoal, vocês querem votar por um Brasil melhor pra um que o de vocês. Eu quero gravar. Foda-se o país. Eu tô gravando Rainbow Six aqui. Prioridades, galera. Prioridades. Ih, caralho. Tá mesmo, ó. Panelão aí. Panelão, mano? Só a coxinha, mano. Você tá vendo? Ah, eu disse pra que eu tô rico. Tô ouvindo um barulhinho, mano. O último cara que voltou tava muito empolgado, velho. Cês viram isso? Não. Ele tava tremendo. Eu... Eu sou fantasia! Hahaha. Ahahahahah. Com essa voz, ele podia ter votado com essa voz do Brasil. Não reforça porta-grade. Eu vou votar! Mano, eu ia chorar. Eu sei que ele trouxe da Igreja Universal. Só eu sou fantassinha Ai, caralho Cara empolgadão, mano Pô, e no final das contas teve golpe mesmo, né, galera? Vocês viram aí? A gente fica zoando, a gente é muito lixo, né? Depois de muito tempo, a gente tá errado Pô, a galera levaram o bagulho mó a sério, a gente brincando com a situação Ah, mó a sério, mano? Isso aí é um ladrão pra entrar mais, foda-se Foda-se Ah, o maluco no jogo, galera Galera, agora tem que ir pra mais um impeachment Tem que fazer um em seis aí Pra chegar em mim Pra eu virar presidente Tem que fazer um em seis impeachment A gente chega em alguém razoável Porra, eu falei que era em mim Você falou que eu sou alguém razoável, eu fiquei até chateado Eu sou a melhor opção pra esse país Patife, confirma Tem a galera piscando a luz e tal Não, eu estourei uma explosão Eu ouvi uma explosão Que foi na minha janela, mano O cara me matou aqui na garagem, mano Eu tava vendo os fogos ali na janela Ah, é só estéril Caralho, não vou dar cara nesse maluco aí, não É duro, é perigosíssimo Tem dois, tem dois na outra garagem, hein Dois na outra garagem Ah, caralho, aqui, galera Pega aqui, cara Oh, deles no meio Não, 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 deles Não, deles, não, deles Ali, ali, ali Vamos cruzar fogo, então Tira a cara Ele tá na esquerda da garagem Bloquei a porta aqui Eu vou atirar a cara, mano Vou ficar arrepadão Ele tá vindo, tá vindo Peguei, recruta eu peguei Tinha mais na garagem ou era só ele? Tinha dois Inimigos Primeiro andar É uma escadaria aqui Do lado do restaurante Do lado do bar Ah, ele tá descendo aqui, caralho Boiano E agora começou, hein A galera tá piscando a luz dos prédios, mano Olha na janela aí do prédio de vocês Vocês vêem Não sei, eu gravo de feixe completo Eu quero muito parar meu arbus aqui Pra ver a luz piscando Pera aí Não é maneirão Se continuar nessa área Vamos piscar a luz também, galera? Eu tô piscando aqui também Eu tô desligando e ligando o monitor Enquanto eu jogo Não, eu tô piscando a luz também aqui, galera Bora, bora Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Lá da portinha Lá do fundo Um aliado responde Ah, nossa, mano Como que você maluco sabia que eu ia te aparecer ali? Caralho, ele tá embaixo de você Abaixo de você Abaixo de você Fudeu Tô com 16 de vida Ah, você consegue Vai pegar ele nas costas É glass? Não, é a sledge Não, é a sledge Não, é a sledge Pior que minha vista ficou Subiu a outra escada Subiu a outra escada Do outro lado lá? A escada do outro lado, é A do outro lado Tá indo pela cozinha, eu acho Puta, eu tô muito... Eu tô muito perdido, Drizzy Ele tá indo pela cozinha, mano Vou descer Provavelmente vai aparecer aí pelo bar Ele tá aqui, ó Ele tá no bar Ah, garoto Ainda bem que vocês nunca duvidaram Porque eu duvidei Nunca duvidei da Cal, né, mano? É, a Cal foi boa mesmo Porque eu tava perdidíssimo Quer dizer, a Cal não foi boa não Boa foi a marcação na câmera Muito obrigado, Patife Eu gosto disso De ser reconhecido Puta aqui, o coração disparado Vai, Fata Pega no meu pau que para É, ó Tá vendo? Então enrola o coração no meu pau Pra ver se parece uma bunda Caralho Ele falou meu pai de espírito doador Puta, que pariu, Drizzy Passou aqui na TV O Pato Gigante, velho O Deus Pato Gigante O Deus... O Imperador... O Imperador Supremo O Imperador Supremo O Imperador Supremo As pessoas estão louvando o Deus Pato Nossa, meu Deus do céu O dia que eu vi isso eu chorei de rir Nossa, eu passei mal também Eu passei mal também Eu passei mal o dia que eu vi essa porra, mano Foi muito engraçado Mano, mas eu e o Marginal Foi com a gente 3 horas rindo, velho A gente parava de rir Aí abriu o teto e ele começava a rir do nada Eu sabia que ela disse Eu começava a rir também Era um looping Hoje... Hoje tava começando a manifestação aqui em São Paulo É, o pessoal tá chegando aqui na Paulista Mano, o Pato já tava lá O Pato tava esperando e recepcionando a galera Sim, velho Sim, velho E os caras tudo saudando o Pato, né? All hail the dirt Rastando bico, parava de rir Aí eu só tava... É... 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 Os caras tão tudo lá... Noqueados nas bombinhas É... 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 Pera aí, esperinho Vamos... Vai... Vai pela lateral que eu vou por trás Pera aí Mas você não... Caralho, agora que eu percebi que isso era uma bomba ali, nossa. Os caras ficam gastando fogos aqui, mano. Ah, tirei a Dilma, mas comprei os fogos e custou 300% de brilho. Eu acho que eu derrubei a Frost, mano. Olha a nossa alegria. Tem banheiro, Serinha? Peraí que eu pego ele no rapel, peraí que eu pego no rapel. Tá na banheira, é ele? Tá. Marginal, se quiser tirar a cara, eu pego ele daqui, mano. Ah, o que aconteceu, velho? Nossa, olha onde o maluco tava. Isso aí, isso aí, isso aí. Olha a granada ali, ó. Que lixo. Ó, o cara tá deitado no outro quartinho, no canto da janela. Bem no cantinho da direita da banheira, Marginal. Ele ficou parado ali. Ele ficou parado. Peraí. Deixa eu fazer essa calma. Planta aí, Marginal. Planta aí, Marginal. Quem tá fora? Ô, 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 o estéreo. Afasta a milha. Deixa eu ver onde você tá. Hum, tá. Não, não dá, não. Não, fica mirado aí, Marginal. Foda-se. 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 Ele vai vir da outra sala ali, o Tachanko. O Smoke tá lá no meio da sala. Ó, tô com uns... Marquei dois, marquei dois. Real time aqui, hein, queridos. Deita, deita, deita. Real time, real time. Os três no real time aqui. Eles não viram meu drone. Tô no corredor ali tentando trocar tiro com vocês. Cai não, Marginal. Cai não, Marginal. Cai não, Marginal. Tira cara, tira cara. Caralho, não acaba não, gente. É, aqui. A Dilma saiu, ele é pronto. Caralho. Deixa eu jogar agora. Fica aí, fica aí, Stério. Já ganhamos. Só de você tirar... Aí. Pô, Stério. O que esse maluco queria fazer? Ele tá brincando de correr. Ele tá brincando de correr pela sala só. Sabe quando você não sabe o que fazer, rapaz? Foda-se. Eu acho que ele pensou foda-se. Eu já... Eu faço isso várias vezes. Eu fico desesperado. Eu falo sozinho, principalmente. Ah, quer saber? Foda-se. Eu saio correndo, assim. Façando de maluco de idiota. Tem que chamar nosso padre imperador pra dar um jeitinho a esses caras. Olha, time. Tamo jogando bem, time. Eu tô orgulhoso de vocês. Só queria dizer isso.